Fala pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefer, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Adobe For All, o canal da Adobe Brasil no YouTube. E hoje a gente tem uma entrevista maravilhosa com uma menina simplesmente, assim, colorida. Podemos dizer assim? Podemos dizer assim? Mas ó, eu já vou pedir a vinheta rapidinho aí pra gente não enrolar, porque hoje tem muito, muito bate-papo colorido aqui hoje, tá? Eu já vou pedir, inclusive, pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal pra não perder nada, porque depois perde a entrevista e fala, Thalita, perdi a entrevista. Então, pra não perder nada, se inscreve aí. Bora pro vídeo. E hoje a nossa entrevistada não é nada mais, nada menos que Fabi Marques, colorista dessa vida maravilhosa, que põe cor nas nossas vidas. Pois é, eu vou ler pra vocês o currículo barra carteirada dessa mina inacreditável pra vocês entenderem o nível da conversa hoje aqui, tá? Gente, a Fabi estudou design digital pela Universidade Iambi Morubi e em desenho pela Quanta Academia de Artes. Ela já trabalhou como especialista de QA, desenvolvedora visual, diretora de arte, design de performance, UX designer, e atualmente é colorista de quadrinho na Mad Cave Studios. Alguns dos seus trabalhos são Eu Sou Lume, edição especial do Batman, Apagão, Random, Monstro e O Segredo da Floresta, além de diversos outros quadrinhos e personagens que colore por prazer e diversão. Fabi é vegana, talentosa, maravilhosa, colorida, é com ela que a gente vai bater esse papo hoje, fechou? Fabi, sua linda, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer enorme bater um papo com minas talentosas desse cenário criativo. Muito obrigada de coração, viu? Eu que agradeço. Olha só, eu sei que você já deve ter explicado isso um milhão de vezes em vários lugares, mas eu queria que você pudesse me contar um pouquinho o que significa ser um profissional que trabalha com colorização. O que você faz da vida, meu anjo? Onde vive? O que conta? Eu costumo falar que as cores do quadrinho, elas são como se fossem uma trilha sonora do filme. Então não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. A gente costuma ter fundamentos muito sólidos de teoria das cores, composição, e é isso. E eu acho legal principalmente quando a gente fala de teoria da cor, porque a gente sempre está acostumada a ver mais aplicado, não só mais aplicado, mas muito conceito da teoria da cor também dentro do design gráfico, pra gente passar todas as emoções, todos os sentimentos, enfim, que você já está cansada de saber. Esse desejo, assim, de trabalhar com colorização, veio por todas as áreas que você também passou? Ou foi uma coisa que surgiu, assim, meio, surgiu, quero colorir? Eu trabalhei durante muito tempo como designer gráfica, depois designer digital, UX, e eu sempre gostei de quadrinhos, sempre foi, desde criança. E eu não sabia que colorista era uma profissão, né? Eu queria ser ilustradora e eu sempre gostei muito mais de colorir, de pintar, né? Do que de desenhar. E aí um dia, procurando um curso de ilustração, eu vi que tinha na mesma escola um curso de colorização digital pra quadrinhos. E aí, por curiosidade, eu entrei em contato e fui fazer o curso. E aí eu descobri que existia todo um mercado, que há 10 anos atrás também nem era tão conhecido. A gente, pra vocês terem uma noção, o colorista nem colocava o nome dele na capa do quadrinho, sabe? Tipo, era totalmente, assim, marginalizado, né, o trabalho. E aí eu sempre mantive essa jornada dupla, né? Entre ser colorista, chegava em casa do trabalho cansada e ia pintar gibi, ou já dormi no emprego, assim, tipo, algumas vezes, porque não ia dar tempo de voltar pra casa, tipo, pegar duas horas de trânsito. Então, sei lá, chegava na sexta-feira, eu ficava até mais tarde, aí, tipo, todo mundo ia embora, eu ia embora trabalhando. Quando eu voltava pra casa no sábado de manhã, eu espero não tomar nenhum processo por isso, olha que hora que eles sabem que eu dormia lá. É um processo, produção, pelo amor de Deus. Cara, e a dedicação, é... Porque eu acho que a gente tem hoje a felicidade de ter vários quadrinhos e vários estilos, e hoje a gente sabe que o estilo e a paleta de cor, ela acaba sendo até um traço de um quadrinho específico, assim, né? A gente consegue reconhecer a paleta de cor de uma determinada franquia, de uma determinada série, e crescer com isso, né? Com tanta referência do lado, eu acho que ajuda muito também a gente ver as possibilidades que a gente quer ter, que a gente vai começar a criar sendo esse tipo de profissional. E eu não posso deixar de te perguntar isso, assim, quais que foram as suas referências na infância? O que você... Nem na infância, assim, o que você consome até agora, que continua ampliando essa possibilidade de você criar estilo com cor, assim? O que você consome no seu dia a dia? É, eu leio muito quadrinho até hoje, assim, eu gosto demais. E eu gosto muito... Eu gostava muito dos clássicos, assim, né? Dos grandes quadrinhos, Batman, Superman, Homem-Aranha. O meu super-herói favorito é o Homem-Aranha. E... Mas tem muita coisa indie, e foi ali que eu encontrei um mundo totalmente novo, né? Porque existe um estilo muito específico pra super-herói. Que é brilho, é muito poderzinho, não sei o quê. E nas histórias índias, você não tem isso, porque muitas vezes o seu protagonista ali, ele é um cara que ele não tem nenhum poder, ele é só o Zé, né? Então, existe todo um outro universo ali por trás, que você pode estudar e aprender também. E fazer... Eu costumo falar que dá pra disfarçar menos. Tipo, nos quadrinhos do super-herói, se você não souber o que fazer, você mete um monte de brilho lá, que tá muito certo, entendeu? Agora, quando é quadrinho indie, que não tem muito poder, não tem muito brilho, aí você tem que sim, que se basear muito em teoria cromática. A gente recebe o roteiro, normalmente, então a gente sabe mais ou menos o que tem que passar naquela cena, qual que é a emoção que o roteirista imaginou, e... Muitas vezes eles mandam referências, muitas vezes não. Então, assim, existem essas duas vertentes, né? Os quadrinhos indies e os quadrinhos super-herói. Eu, particularmente, gosto muito de quatro coloristas, que todos são brasileiros, inclusive. É o Marcelo Maiolo, que ele é enorme. Ele foi, tipo, o primeiro cara que eu vi que, tipo, nossa, o trampo dele é esse, né? Tipo, existe viver disso, né? E a Chris Peter também, que é uma mina muito boa, assim, tipo... Ela, cara, manda muito bem, eu já fiz um curso com ela. E aí, da nova geração, tem o Matt Lopes, que hoje em dia faz o Supergirl, mas que ele tem um estilo dele todo próprio, ele também fez muita coisa do universo Sandman. E a Daniela Miwa, que ela fez Old Guardian, que é, tipo, extremamente estilizado, mas muito, muito bom. Então, eu bebo dessas fontes, assim, com certeza. É bom você ter tocado no ponto de quadrinhos indies, porque eu sou de Belo Horizonte e aqui acontece o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. Saudades, FIC! Fica, FIC! Que era a nossa hashtag sobre o evento. E eu conheço, assim, o cenário porque eu também tenho amigos muito próximos. Eu não sei se você conhece aqui em Belo Horizonte a Casa dos Quadrinhos, que é um espaço maravilhoso. O Chris, enfim, ele faz tudo com muito carinho pelo cenário do quadrinho, assim, nacional. E de todas as edições do FIC, assim, é muito bom ver o quanto que o cenário do quadrinho independente brasileiro, ele tem ganhado cada vez mais espaço, né? O Vitor Cafagda aqui, a Lu Cafagda aqui, que fizeram laços agora. Como que você vê o cenário brasileiro, principalmente pra quem tá querendo entrar nessa profissão? Seja roteirista, seja que desenvolve storyboard, ou mesmo que trabalhe com cor, assim. Você acha que a gente ainda tem um espaço bom pra trabalhar com essa linha editorial aqui de quadrinho? É, eu acho que aqui no Brasil a gente não fica devendo nada pros gringos em questão de arte. arte, e quando eu falo arte eu quero dizer roteiro também, e editoração. Inclusive em BH tem uns caras muito maravilhosos, assim, tem. Recentemente a gente perdeu um grande talento de BH e do mundo, que era o Robson Rocha. Inclusive, nossa, eu vou ficar até um pouco emocionada de falar disso. Mas ele, um grande artista, que infelizmente sucumbiu ao Covid, né? Que é uma doença que já temos vacina, para. Então, fica aí a indireta. Mas, voltando ao cenário nacional, né? A gente não fica devendo nada pros gringos. Inclusive, cara, eu sempre, embora hoje em dia eu trabalhe muito mais com gringo, porque, infelizmente, o mercado nacional tá muito precarizado. É, a gente acaba perdendo muito com, enfim, leis malucas pra aumentar o preço dos livros, tá ligado? Umas coisas bizarras. É, privatização dos correios, que acaba atrapalhando muito os artistas independentes. Mas a gente tem um... Eu sempre tento fazer alguma coisa nacional, mesmo me pagando menos, porque eu acho que é muito importante a gente fomentar esse mercado. E... Mas é aquilo. Invariavelmente, a galera que faz muito quadrinho acaba se apoiando muito em financiamentos coletivos, né? Pra... E eventos, né? Só que agora, infelizmente, o Covid atrapalhou muito isso. Então, muitos artistas que dependiam de CCXP, do FIC, Perifacon, essa galera teve que se virar nos 30, assim. O colorista, ele tem uma carreira um pouco mais passiva, né? A gente acaba fazendo projetos que nós somos convidados, né? Então, é muito mais difícil um colorista que encabece um projeto ou que escreva um projeto, mas existem, né? Existem vários. Então, assim, a gente tem que tomar conta dos nossos artistas, porque senão a gente vai acabar perdendo mesmo. E aí, é... A gente tem que acabar com esse estereótipo do artista falido, porque... Com certeza. Do artista romântico. Cara, a galera adora romantizar que o artista vai morrer de fome vendendo sua arte na praia. E isso não tá certo, né? Porque sem artista a gente não tem nada. A gente não tem filme, a gente não tem poesia, a gente não tem alma. Eu ia justamente pedir uma dica agora, minha próxima perguntinha ia ser uma dica pra quem tá começando. Uma dica de um quadrinho, pras pessoas se apaixonarem, pras pessoas lerem, conhecerem. Qual quadrinho você indica aí pra essa turma criativa que tá assistindo? Bom... Eu sempre gosto de indicar como um quadrinho indie, e pra quem não tem muito contato, é Scott Pilgrim e também o Sopa de Salsicha do Eduardo Medeiros, que são quadrinhos de fácil leitura e de super-heróis. Mas eu recomendo que as pessoas leiam X-Men, porque X-Men é... Agora a gente vai entrar num assunto polêmico, coloca a vinheta do polêmico aí. Manda, manda! Quadrinhos são políticos, né? E X-Men trata muito disso. X-Men fala sobre... É quase sobre um apartheid ali, né? Porque existe humanos e mutantes e genocídio, né? Tem... É muito político, então... É... Recomendo que leia X-Men, entenda... E consiga enxergar o mundo e fazer essa comparação através dos quadrinhos de super-herói, que é sempre bom. E é tão gostoso você ver a evolução hoje do diálogo, da ferramenta, das narrativas, dos arcos, das histórias. E, de novo, a cor tá lá, cara, pra ser uma... Pra contar a história junto. Eu acho que é pra reforçar a história que tá contando, né? Não é só pra ficar bonito, bem entre asas, mas pra reforçar a história que tá contando. Pra fechar, eu queria que você me falasse um trabalho seu, aquele trabalho que você olhou e que você sentiu, assim, Que foi um ponto de virada na sua carreira. Com certeza, o Apagão, que sai pela editora Draco, saiu já. Foi vencedor do Proac, né? Que é um edital aqui de São Paulo. Que foi meio que o ponto de virada pra mim de ser colorista o tempo inteiro. E viver disso, apenas disso. Então, foi um projeto muito importante, muito querido pro meu coração. Além de todas as personagens principais não serem, em maioria, mulheres brancas. Então, isso é muito importante. Tem muita representatividade nesse quadrinho. Eu gosto muito. E aí, também, um grande advento na minha vida, que eu nem sabia que seria tão grande, Que foi fazer o Batman, meu primeiro trabalho pra DC Comics. É uma edição que vai sair agora, em setembro. É uma edição que vai ser lançada no mundo inteiro. Então, é um livro com 140 páginas. Cada artista de um país fez uma mini história de ideias. Então, é o Batman passando por várias cidades do mundo. E, de alguma maneira, eu fui escolhida pra colorir o do Brasil. E, ao lado de grandes nomes, assim, pessoas tipo o Brian Azzarello, sabe? Que eu falo, caraca, tipo... Caraca! E com o desenhista, o Pedro Mauro, que, assim, o cara tem só de carreira 50 anos, sabe? Então, é o dobro da minha idade. E, tipo, o cara é muito bom. E, quer dizer, não é o dobro da minha idade. Eu já tenho 32 anos. Por isso que a gente faz quadrinho, porque a matemática foi boa. É. A matemática ficou pra outro dia. E com o Carlos Stefan, que é o roteirista também. Então, foi uma experiência muito grande pra mim. E teve uma repercussão muito grande. E me abriu muitas portas, assim. Tipo, eu não tenho do que reclamar mesmo, embora seja ano de pandemia. E esteja muito complicado pra todo mundo. É um ano muito bom pra mim, profissionalmente. É 2019 e 2020. Então, esses dois títulos são muito legais. Mas tem outras coisas muito legais, assim, que eu fiz também. Tem o Eu Sou Lume, que saiu pela Guará. Tem coisa na Europa. Tem um quadrinho que se chama Random. E é isso. Eu faço muito quadrinho índio também. Mas aí são mais lindos, assim. Eu tô falando demais. Porque eu falo muito. Mas, meu bem, a entrevista é sua. Se você quiser, a gente fica aqui falando o resto da vida. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito política. Muito politizada. Não política, né? E eu sempre tive isso muito relacionado no meu craft, assim, mesmo. De, tipo, de criticar o governo, principalmente. Então, eu tenho muita sorte. Porque os quadrinhos que chegam pra eu trabalhar hoje, as propostas que eu recebo, São sempre quadrinhos que têm esse viés político muito forte, sabe? Então, por exemplo, agora eu tô fazendo um que é sobre um cara de banda. Um jovem, né? De seus 17 anos. Que ele vai numa caçada contra neonazistas, sabe? Então, tipo... Eu Sou Lume é uma garota negra, periférica. Então, são sempre causas que eu acredito. Então, isso é muito legal, sabe? É saber que... Eu tava falando isso de novo em off e fora do ar. Que sempre tentam colocar, principalmente a mulher, dentro de uma caixinha, né? De, tipo... Ai, você é fofinha. Você é sensível. Porque você entende de cores e não sei o que. E não, sabe? Nós somos seres muito plurais, né? Então, assim, por mais que muitas não demonstrem, Toda mulher é um universo, né? Então, assim... Eu nunca deixei que me colocassem dentro dessa caixa de mulher que não dá opinião. Então, por exemplo, as minhas redes sociais, Elas têm não só quadrinhos, mas elas também têm críticas, Elas têm política, elas têm o meu ponto de vista sobre as coisas. Então, assim, é... Isso é muito legal. Porque as pessoas que me acompanham, que acompanham a minha carreira, Sabem muito bem o que esperar. E eu vejo muitos artistas que perdem seguidor ou que perdem trabalhos Quando se posicionam politicamente, porque só agora estão fazendo isso. E eu acho muito importante que eles façam isso mesmo. Porque também perder gente que não critica, que acha que quadrinhos e política não existem, Não é uma perda, é livramento, né? Então, é isso. Você tá passando um filtro, né? Você tá colocando um filtro maravilhoso ali. Exatamente, exatamente. Cara, Fabi, não tem como agradecer. Eu realmente ficaria aqui conversando horas com você, Porque eu acho que a gente é... A arte é um dos pontos de comunicação que a gente pode expressar várias coisas. Então, foi um prazer conhecer a sua história. Eu acho que tinha tanta mais coisa e ainda vai ter. Produção, vou chamar de novo aqui, já vai agendar aí um segundo mais de quatro, tá, Produção? Inclusive, pra quem estiver assistindo, eu quero convidar a conhecer não só as redes sociais, Mas como o portfólio da Fabi também, Pra vocês conferirem todos os trabalhos que a gente comentou, Além dos trabalhos que já passaram aí pra vocês. E queria agradecer muito, 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 Fabi. Foi muito importante você bater esse papo aqui com a gente. De verdade, viu? Eu quero agradecer. Muito obrigada. Pra fechar, título de curiosidade, pra fechar, pra fechar. Se fosse ter um quadrinho sobre a história de Fabi Marques, Qual seria a paleta de cor, hein? Cara, eu gosto muito de uma coisa que eu chamo de paleta pirulito, Que eu que inventei esse nome. Mas que é esses tons de roxo, azul, azul calcinha, rosa. Eu gosto muito dessa paletinha de cor pirulito, sabe? Cor de pirulito. É isso, basicamente. Fabi, muito obrigada de coração. Seja extremamente bem-vinda quando você quiser, viu? Pessoas, vai lembrar que todos os links comentados estão aqui embaixo, tá bom? Me conta aí se você curtiu esse bate-papo, se você quer outros bate-papos, tá? Então não se esqueça, por favor, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, Pra você não perder outras entrevistas maravilhosas com esses profissionais que a gente ama e a gente admira, Porque a gente precisa trazer todos os talentos aqui, sim, pra conversar. Não só sobre arte, sobre pontos importantes também que a gente pode fazer com o nosso trabalho. Combinado? Beijo no coração de vocês, ajeita na cadeira aí, Porque eu sei que você tá sentado que nem um camarão, que nem eu, né? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.